Fala pessoal do Drops de Jogos, aqui é o Colter. Estou aqui diretamente da Game Jam Plus, em São Paulo. Estou aqui com uma pessoa muito especial. Qual é o seu nome? Meu nome é Ivo Ferreira, sou da Bronte do Sorte. E agora o vencedor da categoria Sudeste do Brasil do melhor jogo. Show de bola! E fala um pouquinho sobre o seu jogo, sobre o que ele é, o estilo. O Caipora Jump é um jogo de arcade casual, de um Endless Jump, por assim dizer. Você controla a personagem Caipora, que é a defensora dos animais, e ela tem que resgatar os animais no incêndio. O jogo é bem simples, você tem os troncos da árvore onde ela pula entre eles, e você tem que resgatar os animais para fazer o máximo de pontos possíveis. Show de bola! E agora quais são os próximos passos do projeto? O que você planeja? E como está o coração aí ter ganhado dois prêmios? Melhorar o projeto, né? Melhorar o projeto, bora ver o feedback da galera. Eu não estava nem esperando muito porque, sinceramente, quando eu estava na parte de exposição, meu jogo não estava sendo tão jogado comparado aos outros, e apesar disso ainda vencer é indescritível. Eu não tenho palavras para explicar isso. Eu queria agradecer o Tempinho que você tirou para conversar com a gente. Parabéns pelo sucesso, desejo cada vez mais sucesso para você. Se quiser deixar alguma última palavra aí para o pessoal, pode falar. Eu quero dar um salve para o pessoal do EFNJ, da faculdade que eu criei. Tivei tempo que os alunos aqui também estavam concorrendo juntos contigo, e passaram para a próxima fase. Dar um salve para o Knife, e é isso aí. Beleza, valeu gente, ficamos por aqui, e acompanhe aí o Drops de Jogo, você fica de olho nesse jogo maravilhoso, e em breve todo mundo vai poder jogar. Valeu!